O Papa Francisco pediu nesta quarta-feira, durante a audiência geral realizada na Praça de São Pedro, orações para o povo mexicano, após o forte terremoto que assolou o país nesta terça-feira. Francisco pediu que as preces sejam elevadas a Deus, para que sejam recebidos em seu seio aqueles que perderam a vida, e que sejam confortados os feridos e a todos os afetados. Além disso, o Papa também pediu por toda a equipe de socorro. Francisco ainda pediu que a Virgem de Guadalupe, com muita ternura, esteja perto da nação mexicana. Até agora, o número de mortos no país chegou a 224, e 45 edifícios desabaram total ou parcialmente, com o terremoto que atingiu o México com uma magnitude de 7,1 na escala Richter.